O Karate é uma modalidade desportiva que tem colocado a bandeira nacional entre as mais elevadas, mesmo em competições mundiais. Para assegurar a continuidade de Moçambique no topo em competições desta modalidade, a Associação de Karate da Cidade da Beira está focalizada nos calões de formação. Elísio Nakapa, Clemente Madeira e Izaquiela Chaz são alguns exemplos de atletas da formação que já verificaram as cores da bandeira nacional. Já ganhei segundo lugar, mas ainda não ganhei primeiro. Para ser um campeão a nível internacional é preciso muito trabalho, exige respeito ao próximo. Saí de lá com muita inteligência, com muita força de vontade, porque pude aprender muitas coisas novas, antes vistas por mim. E chegando a Moçambique comecei a trabalhar pensando no próximo mundial. Nas terras dos chiveves são vários motivos que levam os petizes a praticarem esta arte marcial. Além de títulos, autoestima, autodefesa, são alguns deles. No princípio comecei a praticar porque não sabia o que era, pratiquei mais, por exemplo, emoção. Mas ao longo do tempo fui ver que o Karate tem uma interligação entre o físico, o corpo e a mente. Eu queria ser mais forte para que possa me defender as suas empresas. Para eu no futuro ser uma polícia e para se defender. Eu pratico o Karate porque além de ensinar técnica autodefesa, o Karate também ensina-nos a ter autoestima, confiança, ensina-nos a ter segurança e acima de tudo respeitar os outros. O Karate é considerado uma ferramenta de autotransformação, é por isso que nele há espaço para toda a gente, desde que haja vontade. Gostas de praticar o Karate? Sim. Quanto tempo de bater? Dois anos. Três anos. E é bom? Sim, sim. Fala um pouco de Karate, fala um pouco de Karate, por que você gosta? Eu também gosto de treinar Karate para aprender muito bem. Para conseguir ganhar todos os campeonatos nacionais na beira. Amílcar Soares, presidente do Comitê Técnico da Associação Moçambicana de Karate, explica como é feita a inclusão de pessoas com deficiência na prática desta modalidade. O deficiente também é um ser humano normal. Nós encaramos o assunto com muita normalidade, nós tratamos ele como um Karateka normal, a gente reconhece da parte física dele, mas nunca o deixamos diferente do grupo. Nós colocamos ele no grupo, como está a ver ele aqui, é tratado como um Karateka que é igual aos outros. Então eu acho que nós acabamos por colocar ele no aspecto mental, físico, em pé de igualdade com os outros.